Olha como tá essa obra de arte, o homem hoje tá todo combinando Vermelho jabuticaba com preto capim limão O homem ataca novamente, não tem jeito Tá mandando aqui ó, um verde aqui ó, caixa d'água Caralho, o homem tá metendo um branco aqui, um branco catarro Incansável Ele tá mandando aqui um vermelho remela Azul lá tá de óleo meu amigo Tem o fofura dele, todo pintado, cadê? Todo pintado Tá lançando aqui um cinza catapora, mané O homem tá aqui ó, nas atividades Lançando um branco sabonete O homem meteu um cinza cimento de volta aí ó Olha o verde que o homem tá lançando meu amigo O verde cenoura, olha ele Terça-feira, 11h57 da tarde Ele não para, ele não para Um laranja mocotou aqui ó 10, pras 10 da noite E você aqui ó Mandando Um branco Boladão é o branco que ele mandou, mané É um branco caganeiro isso aqui, né? Um branco cagano Tchau.